Agora a Sra. Deputada Joana Mortágua do Bloco de... Muito obrigada Sr. Presidente. Sr. Ministro, nós já sabemos como é que a Direita, em que termos é que a Direita discute os direitos dos trabalhadores. A Direita só sabe falar com a terminologia do negócio. E portanto direitos são na verdade benesses e aquilo que se faz quando se repõe os direitos dos trabalhadores da função pública é dar-lhes benesses e tudo é em torno das clientelas ou das dívidas por cobrar. Isso é a forma como a Direita vê a política. É tudo uma questão de negócio, de clientes e de cobranças. Não é assim que nós vemos a política. Isso diz mais sobre quem profere do que sobre os funcionários públicos que certamente não entendem como é que de manhã os deputados do PSD pretendem fazer exercícios retóricos de defesa dos seus direitos para à tarde lhes chamarem clientelas da geringonça. É um discurso que não bate certo e os funcionários públicos têm certamente essa perspectiva de aproveitamento e de oportunismo por parte desta defesa do PSD relativamente à Administração Pública. A nossa visão não é essa. Nós achamos que os salários, as carreiras da Administração Pública são um direito e são um dever do Estado perante a necessidade de garantir serviços públicos ao país. Mas é precisamente por considerarmos que as carreiras são um direito que deve ser respeitado e não uma benesse e não um privilégio que quando chega a altura de as repor achamos que a equidade é importante e que a equidade deve ser vista em relação, e por isso é que não é igualitarismo, não só em relação uns aos outros mas também em relação às carreiras de cada funcionário público. Quando o Sr. Ministro diz aqui que ao longo de quatro anos os professores vão ver uma pequena parte do tempo de serviço recuperado, o que está a dizer é que nesta legislatura que prometeu e recuperou as carreiras gerais da função pública, apenas 13 mil professores vão ter uma pequena parte do seu tempo recuperado. E que há muitos desses professores que ao longo de vários anos, ao longo de mais do que uma legislatura e meia, provavelmente até duas legislaturas, não vão ter nenhum do tempo recuperado. E não vale a pena confundir descongelamento com recuperação do tempo de serviço. Este ano vão progredir 13 mil e poucos professores de acordo com as regras normais do descongelamento. Se o Sr. Ministro o que está a dizer é que a recuperação do tempo de serviço é feita ao ritmo das progressões, se vão progredir 13 mil é porque apenas 13 mil vão recuperar este ano o tempo de serviço, que mesmo assim já é um terço ou menos de um terço daquilo que deveriam recuperar. Nós podemos comparar isto com aquilo que recuperariam caso a direita governasse. E aí todo o ganho é bom. Mas a nossa comparação não é com aquilo que a direita faria se governasse. A mesma coisa no PrefPAP. Podemos comparar as vinculações que estão a existir com aquelas que existiriam se a direita governasse, que é zero. E aí todo o ganho é bom. Mas a nossa comparação não é com isso, é com os direitos que estes trabalhadores têm e esses direitos são absolutos. E é por isso que quando se faz uma lei como o PrefPAP, o Governo ao assumir essa lei tem que assumir também o combate que vai ter que fazer com os pequenos poderes instalados que querem manter a precariedade porque isso os beneficia. É o caso, por exemplo, dos reitores. E será o caso do Conselho de Administração de Empresas Públicas. E o Governo ao assumir o PrefPAP tem que assumir o combate e a guerra com esses pequenos poderes em nome dos compromissos que assumiu na administração pública. A complexidade, termino, a complexidade não é administrativa. Ou não é só administrativa. A maior complexidade destes processos é a coragem e a vontade política para os levar até ao fim quando isso implica entrar em conflito com, no caso, com os reitores ou com pequenos poderes. Em último, eu diria o seguinte. O anátoma da sustentabilidade, quando é utilizado de maneira leviana, ele confunde-se com discursos que não são os discursos deste Governo, deveriam ser os discursos mais apropriados ao Governo anterior. Porque ao dizer que há uma inevitabilidade que é apostar nos serviços públicos, apostar no investimento público ou comprometer a sustentabilidade, nós estamos a voltar a cair no discurso das inevitabilidades e estamos a recusar aquilo que é um facto absoluto, que é a democracia é feita sobre escolhas. E se houve problemas com sustentabilidade e com investimento público no passado, não foi porque isso foi inevitável, não foi porque o país viveu acima das suas possibilidades, foi porque foram feitas más escolhas sobre a manutenção de rentismos, a manutenção de lucros e a retirada de direitos às pessoas. E em último caso, aquilo que alimenta os populismos não são a falta, a incapacidade dos Governos de serem resistentes às reivindicações das pessoas. Aquilo que alimenta populismos são as escolhas de manter ou alimentar opções com déficit em troca de direitos das pessoas. É isso que tem alimentado os populismos na Europa e é bom que nós não nos enganemos sobre isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.